Senhoras e senhores, nossa convidada de hoje é a bela e competente repórter Giovanna Augusta Pereira. Isso porque ela apresentou algumas dificuldades, digamos assim, para gravar duas passagens. Acompanhem. 3, 2, 1, passagem. Ney Franco vai apenas assistir e a partir de domingo. Passagem. O Alves Verde enfrenta o Vitória e 7 e 15 no Barradão. E quem vai comandar a equipe será o presidente. Será o presidente. Será o presidente. 3, 2, passagem. O Alves Verde enfrenta as 7 e 15 no Vitória. E quem vai comandar a equipe será o técnico interino. Edson Borges Quem vai comandar a equipe será Técnico 3, 2, 1 E quem vai comandar o grupo será o técnico E dirigir o grupo a partir do próximo jogo domingo Para o grupo será o técnico interino Edson Borges Ney Franco só vai assistir a partida E começar a dirigir o grupo no próximo domingo Contra o Fluminense pelo Brasileiro Saindo do Couto e indo para o CT do Caju Não é que um pacote de bolacha Despertou a anaconda de Giovanninha Passagem Um começo de campeonato ruim e conturbado Um final de turno tranquilo Ei Augusta Que resenha é essa hein